Música Uma cultura típica do norte do país ganha espaço em outras regiões como Minas Gerais e Goiás. Os seringais são um novo investimento para produtores que acreditam no futuro do mercado da borracha. Pneus, utensílios domésticos, brinquedos e até tecido. Estes são alguns exemplos de produtos que tem como matéria-prima o látex. O cultivo da seringueira, árvore da qual se extrai o látex, é forte em estados como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mas o Brasil ainda importa 70% da matéria consumida pelo mercado interno. Apesar de ser um cultivo com baixo custo de produção, dois gargalos inibem os produtores. Um é a oscilação dos preços. O produtor de seringueira é dependente do mercado de pneu. Então, se há uma grande demanda da indústria pneumática, o preço do produto naturalmente reage. Reage de forma positiva para o produtor. Porém, nós percebemos que nos últimos três anos o preço teve uma queda muito brusca. O outro gargalo é a qualificação da mão de obra. Jorge trabalha com a seringueira há cinco anos. Aprendeu a função com outros funcionários mais experientes e nos cursos do Senar. Quem vê, acha simples. Mas a atividade requer cuidado para não ferir a árvore. Ele explica que, já com o painel aberto, que é uma faixa de casca removida, retira o que secou da última sangria, faz um corte no ponto alto do painel e uma nova raspagem no local onde o látex escorre para o pote. É fácil. O difícil é porque a gente tem que sangrar, tem que atingir a produção e não pode ferir a árvore. É por isso que é difícil. Cada árvore sangra em média cinco horas e chega a produzir 500 gramas de látex por mês. Flávio Rogério é produtor de seringueira em Goiás há 25 anos. Numa área de 110 hectares, ele tem 55 mil pés, de onde retira 27 mil quilos por mês e vende a 3,50 o quilo. Segundo o produtor, seu custo maior é com os 15 funcionários que precisa para realizar a extração, que é o momento delicado da produção. O cuidado especial é no momento da sangria, porque o painel, como a gente chama, é um local onde a gente tira o látex, retira o látex na sangria, ele tem que estar sempre preservado. O sangrador não pode ser machucado. O sangrador não pode aprofundar muito a faca quando está sangrando, para não ferir a árvore, nem pode deixar muito rasa, porque aí você não consegue retirar o látex. Apesar de ser uma planta típica do norte do país, a seringueira se adaptou bem a esta região de Goiás, no entorno de Brasília. As condições mínimas que esta árvore exige são terreno plano, solo profundo e em média 1.800 milímetros de chuva por ano. Essa planta é típica do norte, mas foram desenvolvidos clones diferentes para se adaptarem a outras regiões do Brasil. Essa área é uma área plana, facilita aqui até para a gente plantar, para a gente andar com trator. A gente tem um solo profundo, que é a necessidade da planta, porque ela tem uma raiz pivotante, uma raiz muito profunda. Então ela não pode encontrar nem laje, nem lençol freático, nem água, nem cascalho, porque senão futuramente dá problema com a planta para ela diminuir a produtividade. Mesmo com a oscilação de preço ditado pelo mercado asiático, que é o maior exportador de látex do mundo, a expectativa é de reação do mercado interno aqui no Brasil. Como alguns produtores deixaram de sangrar, deixaram de produzir e sangrar suas árvores durante algum tempo, e muitos ainda chegaram a substituir a seringueira por outras culturas agrícolas, essa reação do mercado, a reação nacional na produção de látex, na produção de borracha natural, ela não é imediata. Então, mesmo que o mercado preço reaja, a produção pode ser que ela não seja imediata. Porém, com a reação do mercado, outros produtores estão sendo incentivados, estão se sentindo incentivados a produzir borracha natural.